No vídeo de hoje eu vou mostrar muitas inspirações pra quem tá querendo redecorar quartos e banheiros. Reformas de banheiro? Tá pensando? Eu tô dentro de um box. Acho que eu nunca comecei o vídeo dentro de um box, de um chuveiro, literalmente. Olha aqui. Aqui não é um simples box. É o maior box que eu já entrei na minha vida. Olha isso. Ali é um dos chuveiros, tá vendo? Aqui uma banheira e eu já vou pro mini-tour pra mostrar o resto. Vamos aos detalhes. Essa porta, esse ravelinho aqui, olha, feita sob medida, tá demais, né? E aquele banco? Aliás, os bancos. Aqui, olha, de alvenaria dentro do box. A gente tem um tampo aqui em cima de mármore, boleado, tá vendo? Pra não machucar. É tão gostoso, né? Tô no banho sentado, com chuveirinho manual. E essa luminária, gente? É aquela luminária super simples, tá vendo? De área externa. Você pode, sim, colocar dentro do box, dentro do seu banheiro. Porque ela é blindada, é feita pra área externa, né? Pra muro, de rua, de casa, fachada. Pode tomar chuva, não tem problema. Pode tomar chuveirada aqui no nosso caso. Não tem problema. Não vai estragar. São muitos detalhes. Eu comecei a falar, né, já de alguns detalhes ali. Deixa eu respirar. Deixa eu contar pra vocês que esse é o segundo vídeo que eu gravo por aqui nesse apartamento. São muitos detalhes. São 300 metros quadrados de puro detalhamento. Quem não sabe do que eu tô falando? Semana passada eu mostrei a área social. As cozinhas. Sim, temos duas cozinhas por aqui. Uma das cozinhas mais lindas que eu já mostrei aqui no canal. O lavar, a boçala. Não deixe na descrição, tá bom? O vídeo. Depois desse, vai lá assistir. Recomendo. Quem for novo por aqui, já aproveita, se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Respira aí. Agora sim. Mais detalhes. Eu preciso mostrar pra vocês o banheiro original. Aliás, os banheiros. Antes da reforma, a gente tinha dois banheiros por aqui. Que a gente demoliu a parede do meio. A gente fez a demolição completa dos dois banheiros. Pra criar esse novo banheiro único, gigante, master maravilhoso. Vou mostrar. Olha, presta atenção como era antes e depois. Vamos pra suíte principal. Essa suíte maravilhosa. Que hoje começa aqui. Tá vendo? É a última porta aqui desse corredor. Por quê? A gente tem um quarto por aqui. Olha. Um quarto. Com mais um armário. Maravilhoso. Aqui tem que fazer alguns reparos. Tudo bem. A gente vai fazer. Mas continua sendo um armário maravilhoso. E aqui na frente. A gente tem um banheiro no corredor, tá? Que serviria pra esse quarto. E aqui a gente tem a suíte com banheiro ali, ó. O que a gente vai fazer? Volta. Essa porta que tá lá no final, vem pra cá. A suíte, gente, vai começar aqui. Sabe? Suíte dos sonhos. É isso, tá? Vocês estão preparados? Aqui vai ser o closet do casal. Então, a gente tem todo esse armário existente por aqui. Que já é maravilhoso. E a gente vai criar mais um armário em L aqui na frente. Tudo isso vai ser armário. E aqui no centro, a gente tem aquela ilha de apoio. Pra organizar as miudezas. Que eu acho maravilhoso. Olha só, gente. Já tá até escrito aqui, ó. A porta, tá vendo? A porta, como eu disse, ela vem pra cá. Tá bom, Paty. Mas aí, o closet aqui vai sobrar um banheiro? Não, gente. A gente vai demolir essa parede. E esse banheiro, que já é grande, vai se juntar com este outro banheiro. Que também é gigantesco. Ou seja, o maior banheiro do mundo teremos aqui. Antes, a gente consegue ver, né? As duas janelas que a gente tinha exatamente nessa posição. É claro. É fachada. A gente não pode mudar a janela de lugar. A gente simplesmente restaurou. Restaurou não. A gente mandou fazer uma janela nova. A gente restaurou lá na cozinha. Mas aqui ela é novinha. E olha, o vidro aramado. Pra trazer privacidade. Pra quem estiver tomando o banho dos sonhos por aqui. Imagina que essa faixa que a gente passa aqui por todo o perímetro do banheiro é como se fosse um cinto. Você coloca ali uma roupa monocromática. Um vestido mais largo. E aí você coloca um cintinho. Pra dar uma quebrada, pra valorizar a cintura. Ai gente, eu acho que fica tão charmoso, tão elegante. Tanto no vestido, quanto no banheiro. Super importante pensar exatamente no ponto de hidráulica da banheira, tá? Porque depois que você tá com o piso todo montado, é que você vai instalar a banheira e a sua bica de piso. Pode ser uma bica de parede também. Mas esses pontos precisam estar super definidos. Inclusive o ponto do esgoto. Por isso que é importante você saber qual é o modelo da banheira que você vai usar. Pra saber a posição da válvula. A válvula é aqui, ó. É o esgoto da banheira. Por onde essa água vai embora. Pra isso, você vai precisar deixar o esgoto exatamente na posição da válvula. Ou você pode simplesmente jogar água pro piso e deixar uma grelha, né? Um ralo. Aqui a gente tem um ralo oculto, tá vendo? Mas a gente tem também as grelhas, como eu já tinha mostrado. Vocês sabem, né? Que eu mostro os bastidores. Eu não me aguento. Então, vamos lá. Repara aqui onde está a nossa válvula. Vou baixar aqui, ó. Junto com vocês. O ponto de esgoto. Aqui, ó. Vocês estão vendo o sifão? Então, aqui em cima é o ponto de saída da banheira. E aqui embaixo no piso é o ponto de saída da água direto no esgoto. Tá vendo? Existe uma ligação por aqui. E esse pontinho, se tiver um pouco desajustado, você pode usar um flexível. Como a gente fez aqui. O flexível é bom exatamente para você conseguir posicionar a sua banheira quando ela tem esse pezinho e é possível fazer isso. Tá bom? Deixa eu me recompor aqui. Vocês gostam de bastidores? Me conta. Ah, é bom, né? A gente saber como faz. Não só ficar mostrando que está lindo, que está belíssimo. Mas mostrar como é uma instalação. Eu acho isso muito importante. O banheiro é tão grande. Aliás, o box é tão grande. Você pode deixar aqui, olha, o roupão, a sua toalha pendurada no ganchinho. Dentro do box, tá vendo? Você toma o seu banho dos sonhos aqui na banheira. Depois pega o seu roupão. Ai, gente, não tá? De rockstar. Esse banheiro... Tá de cinema, né? Aqui, olha, a bancada e o gabinete all black. Assim como o piso que eu já tinha mostrado para vocês. E o frontão aqui, né, em roda-banca, que é só uma faixinha do mesmo Liverpool, só que em vez de ser branco, é o preto. Rodando aqui toda a bancada e continua por todo o perímetro aqui do banheiro. Sabe aquele cintinho, né? Dá uma acinturada aqui nas paredes. O piso que a gente tem por aqui, ele acompanha o desenho hexagonal que a gente tem na casa toda. Lá fora, na sala, a gente tem exatamente esse formato em madeira que a gente restaurou. Aqui, a gente escolheu o ladrilho hidráulico. Preto. Isso mesmo. E dentro do nosso box tamanho família, a gente tem pastilhas. Ai, gente, pastilhas com poá. Olha isso. Que coisa mais linda. De vez em quando, uma pastilha preta salpicada por aqui. Ai, Paty, mas rejunte desse jeito. Não dá trabalho, né? Pra limpar. Manutenção. Do dia a dia. Veremos. Depois eu conto pra vocês, tá bom? Mas o rejunte certo resolve. Pode acreditar. Do mesmo jeito que a gente tem um monte de rejunte nessa parede. Aqui, a gente usou o Liverpool, da Porto Belo. Nessa paginação, tipo amarração. Que fica parecendo aquele tijolinho à vista. E todos os metais por aqui, no black. Inclusive, o ralo. A gente não quis esconder o ralo por aqui. Nada de ralo oculto. Pelo contrário. A gente quis mostrar que existia uma grega nesse piso. As paredes aqui na suite também são pintadas com esse tom de cinza. Assim, como teto. Olha só, gente. Nem nada de teto branco aqui nesse apartamento, tá vendo? A marcenaria tá nesse tom mais escuro. É um cinza, chumbo, mais fechado. A parede ali, ó. A gente consegue ver a diferença, tá vendo? Que é um pouco mais clara. Essas portas, eu preciso contar pra vocês. São originais. De 1950. Elas foram restauradas. Dá pra acreditar, gente? Coisa mais linda, né? Os puxadores são novos, tá? A pintura também é nova. E o piso foi todo restaurado. O piso da casa inteira, de todo esse apartamento, é original de 1950 também. Olha, que coisa mais linda. Sou apaixonada por esse taquinho. Falando em escolhas premium, em qualidade, em elegância. Vocês repararam nesse enxoval? Coisa mais linda. Esse bordado aqui de poagem. Eu vou falar. Nome e sobrenome dessa roupa de cama. Budemeyer Luxus Dots. Pra Casa Almeida. Isso aqui é cetim de puro algodão. 400 fios. O toque é uma delícia, gente. Porque não adianta ser lindo, né? Tem que ser gostoso também. O que vocês estão achando da decoração desse quarto? Pode não combinar muito com o estilo de vocês, né? Aquela história que a gente cria projetos únicos pra quem vai usar. Mas uma coisa é certa. A intenção que a gente queria por aqui nesse projeto, o conceito, a gente alcançou. Olha isso, gente. Uma decoração nada básica, nada clean, minimalista. Pelo contrário. É mais over mesmo. Olha esse pendente aqui. Garimpo, tá? Vocês repararam no abajur? Murano. Tá bom pra vocês? Uma escultura, praticamente, né? Olha a cúpula. Esse bordado todo trabalhado. É isso. Detalhes, detalhes em cima de detalhes. Uma dica muito boa quando a gente fala de projetos, assim, mais elegantes, mais refinados. A história da gente criar camadas. Então, aqui na alvenaria, a gente tem uma pintura com o bozerri, né? Não é uma parede lisa, simples. Tem todo esse trabalho de bozerri. Depois, a gente tem esse painel em marcenaria. E na frente, a gente tem as placas revestidas em tecido. A tapeçaria. Tá vendo essa história das camadas? No enxoval, é a mesma coisa. A gente escolheu três cores diferentes, tá vendo? Esse daqui, que tem esse detalhe. Tá vendo aqui, ó? Um chevron bem delicadinho na borda. É da coleção Budemeyer Luxus Brunello. Pra Casa Almeida também. Nesse tom de rosa. E aqui atrás, nesse cinza. Esverdeado, tá vendo? E o dots, que eu já tinha mostrado pra vocês. Olha aqui no travesseiro também. Na capa do travesseiro. Essa moldura com o pó bordado. Essa história de criar camadas funciona muito bem. Olha quantas camadas a gente tem por aqui. Além do enxoval, a tapeçaria, a marcenaria e a pintura com bozerri. Eu adoro esse cantinho de leitura, assim, dentro do quarto. Quem tem espaço, né? Pra colocar uma poltrona, assim, perto da janela, da luz natural. Ou, no final do dia, tem um pontinho de arandela. Olha só, gente, que charme. Não fica aconchegante? Dá vontade até de falar mais baixinho, né? Vai dando até um soninho ficar por aqui. Não tá? Gostoso? Elegante? Ai, eu tô achando. Olha que delícia que tá esse quarto de hóspedes. Já disse pros clientes que eu quero ser convidada pra passar uma noite aqui. Essa ideia do guarda-roupa sem portas é muito boa, né? Esse varão a gente reaproveitou do armário antigo existente que tinha por aqui. Olha o contraste da madeira com o armário novo. Da madeira antiga, né? Eu quis dizer, do varão. E deixar sem portas facilita, né? O dia a dia da visita apoia uma mala, pendura uma roupa. Mas o aconchego não é de hotel. É de casa mesmo. É pra pessoa se sentir em casa, abraçada, literalmente. Vocês olham pra essa cama? Vocês se sentem assim? Essa carinha de jeans lavado aqui do enxoval? Não traz aquela sensação de calça preferida? Que a gente não tira do corpo? Eu olho pra essa cama e penso nisso. Esse enxoval é Budemeyer Luxus Laffy pra Casa Almeida. E a ideia aqui foi criar essa composição criativa, inusitada. Vocês já pensaram nisso? Olha, esse jeans lavado com bordados clássicos e xadrez. Olha só, gente, como a composição acabou ficando linda. Esse tom de azul traz exatamente essa vivacidade, né? Essa alegria. E a gente quer que o hóspede se sinta bem em casa. E a gente casou com a pintura nesse tom de cinza azulado ou azul acinzentado. Dica, olha, você não precisa fazer uma marcenaria super completa, né? Uma mesinha de cabeceira com gavetinha. Aqui é uma mesinha de apoio lateral, tá vendo? Olha, é solta. Isso pra quarto de hóspedes funciona muito bem. Dois pontinhos de arandelas. E aqui em cima, olha só, aquela prateleirinha pra se apoiar aos quadros. Você pode mudar, né? Dependendo do hóspede, você pode colocar uma foto em família pra agradar. A foto do amigo, né? Preferida, aí você vai mudando a foto do amigo. Pra deixar todos os hóspedes felizes. Esse boazerri que a gente tem por aqui nas paredes traz essa sensação de equilíbrio, né? De simetria. Faz a pessoa dormir bem. Ai, Paty, mas apaga a luz, né? Mas antes de apagar a luz, a pessoa enxerga a parede. E isso traz tranquilidade, gente. Simetria acalma o olhar. Tá vendo ali em cima também? Olha, tá tudo alinhado. Isso é bom. Recomendo. Essas portas pintadas de preto, tão lindas, né? Porque a gente geralmente deixa a porta branca, né? Por que não colocar uma cor? Deixa eu acender aqui, olha. A arandela do banheiro. Olha que lindas. Dois pontinhos de arandela aqui. Luz frontal. Por mais que a gente tenha bastante luz natural aqui. Aquele janelão. Essa iluminação frontal pra fazer uma maquiagem, pra fazer uma barba, pra tirar uma sobrancelha. É bom demais. Recomendo. Funciona, sabe? Deixa a gente bela. Aquela luz que vem de cima, traz aqui umas olheiras. Uma sombra que não é legal. Mas voltando à porta, ó. Deixa eu fechar a porta. Olha, gente. Que linda. Não precisa ser sempre branca a porta, né? Traz uma cor. Não fica linda? Vocês repararam que a gente só tem revestimento ali dentro do box até uma certa altura? Olha aqui. Até a altura do box mesmo, né? Fechamento de vidro. Aqui, ó. É encerralheria. Que, aliás, tá linda essa porta, né? Mas o revestimento ficou exatamente nesse alinhamento do box. Pra cima, a gente só tem uma pintura. Ou melhor, a gente só tem uma textura. Cimento queimado por aqui, gente. Aconselho você usar uma textura que seja de área externa, por conta da umidade do chuveiro. Assim, as suas paredes vão resistir. Inclusive, o seu teto. A gente levou a mesma textura de cimento queimado das paredes lá pro fogo também. Tá vendo? Não, não temos nenhum ponto de iluminação ali em cima. Só essas duas varandelas. Como eu já tinha mostrado. Se separaram nesse gabinete? Feito em madeira de demolição. Gente, olha essa porta. Olha esses detalhes aqui. Sim, amassados, furinhos, marcas. É demolição. Não é a coisa mais linda? E esse puxador de louça, de porcelana, branquinho, grande, tá vendo? Em proporção aqui à minha mão. Criou um contraste lindo, né? Com essa marcenaria mais rústica. Tô apaixonada por esse banheiro. Me conta, me fala. Vocês estão gostando também? Adoro ler os comentários de vocês aqui. Pode ser com elogios também. Não tinha mostrado o piso ainda, né? Aliás, os pisos. A gente tem dois pisos diferentes. Aqui fora do box, a gente tem o ladril hidráulico todo pintadinho. Lembra um granilite, tá vendo? E dentro do box, temos pastilhas. Hum, polêmico, né? Ai, porque o rejunte dá trabalho pra limpar. Vamos pensar que é um banheiro de hóspedes. Não vai ter banho todos os dias. Mas o banheiro de casal também é de pastilhas, lembra? E tudo bem. É só limpar direitinho. Olha, esse nicho alinhado com a janela. Ai, gente, não faz um bem isso? Vocês repararam? Nesse alinhamento que a gente tem por aqui, olha. Deixa eu ir mais pra trás. Exatamente da largura da janela. Não faz um bem isso? Amo. Comecei o vídeo no banheiro e vou terminar por aqui. Quero muito saber se vocês gostaram dessas ideias, desse estilo que é cheio de personalidade, né? Vocês teriam uma casa assim? Me conta. A gente tem que concordar que o conceito foi entregue, né? A gente realmente conseguiu atingir aquilo que os nossos clientes pediram. Esse banheiro pra mim tá surreal de maravilhoso. Me conta se vocês concordam comigo. Quem for novo por aqui, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, ativa o sininho pra receber notificação todo sábado quando eu publicar um vídeo novo no canal. Ah, e eu vou deixar o link da Casa Almeida aqui na descrição pra vocês conhecerem toda a coleção. Um beijo, valeu, tchau!